Olá, sexta-feira, 22 de abril. O seu canal Rede Previdência traz agora as notícias sobre Previdência desta sexta-feira. Sob o comando geral do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. Servidor exonerado é aposentado pelo INSS, agente cancerígeno e aposentadoria especial. Justiça Federal inclui companheira em pensão por morte, doméstica e tempo parcial de trabalho. As domésticas têm enfrentado grande dificuldade junto ao INSS quando fazem a solicitação do seu benefício. Isto porque o contrato a tempo parcial não chega a pagar o valor de um salário mínimo. Como nós sabemos, se não houver a contribuição sobre o valor de pelo menos um salário mínimo a cada mês, não haverá inclusão do mês no tempo para aposentadoria ou para qualquer outro tipo de auxílio. Elas se surpreendem justamente na hora que mais precisam, quando vão procurar um auxílio-doença, quando vão procurar uma aposentadoria e encontram um buraco, não é? Encontram meses, anos sem que possam fazer a sua inclusão. É evidente que pode fazer a chamada complementação, mas imagine o recolhimento dos períodos atrasados que traz um ônus, já com juros, com multa e, por isso, a dificuldade dos empregados domésticos. E não só eles, não é? Quem trabalha, por exemplo, a tempo parcial, também, não é? Às vezes não chega a ganhar um salário mínimo por mês. Ou seja, às vezes não. Na imensa maioria das vezes, não é? Não chega a ganhar um salário mínimo por mês. E isso também prejudica a sua segurança junto à Previdência e nosso assunto dele, como também da própria família. família. E quem ganha abaixo de um salário mínimo, fica difícil ter recursos para fazer a complementação exigida. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul concedeu a inclusão por 20 anos de uma companheira na pensão por morte fechada pelo falecido. As duas filhas menores de idade já recebiam o benefício, mas a companheira fez corretamente, não é? O pedido da sua inclusão. Eis que as menores completaram a maior idade e, sendo assim, ela ficaria desamparada. E quanto mais distante do falecimento, mais difícil fica a prova de que realmente havia o companheirismo, de que havia a união estátua. Esse expediente, muitas vezes, é utilizado no seguinte sentido. Quando o próprio advogado previdencialista verifica que há dificuldade na produção de prova de companheirismo, opta por fazer o pedido. Se tem filhos menores, faz o pedido para os filhos menores e aí passa a, então, procurar pela prova que possa incluir a companheira. A décima turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região concedeu aposentadoria especial a uma empregada. Ela trabalhava operando uma impressora de silk screen e, com isso, ela ficava exposta ao agente químico cancerígeno tolueno. O relator, o desembargador federal Sérgio Nascimento, assentou na decisão que a exposição habitual e permanente nas substâncias químicas com potencial cancerígeno justificam a contagem especial, independentemente de sua concentração. Por isso mesmo, houve a concessão da aposentadoria especial a esta trabalhadora. Finalmente, vamos falar aqui de um assunto pouco conhecido, pouco conhecido, que é o servidor público, que tem a sua exoneração, ou ele mesmo pede a exoneração, ou tem a sua aposentadoria caçada. E o que poucos conhecem é que ele pode ter a cobertura do regime geral de previdência social. Ele vai contar o período que ele trabalhou como servidor público, como também deverá desfrutar do chamado período de graça. Se ele adquiriu lá contribuições que lhe garanta, como está especificado no regulamento da previdência social, e na lei também, 8.213, é claro, pode ser um período de 12 meses, pode ser um período de 4 meses, ou pode chegar até 36 meses. Quem tem, então, essa exoneração ou essa aposentadoria, se tem os requisitos, se filia à previdência, é privada ao regime geral de previdência social, e faz o pedido de aposentadoria, se for o caso de auxílio doença, ou se não tiver ainda completado, já traz a certidão de tempo de contribuição, a verba junto ao INSS, e faz as contribuições faltantes. Essa garantia do servidor público poder se amparar do regime geral de previdência social, se ele foi exonerado ou teve a aposentadoria cassada, está descrito lá no artigo 13, parágrafo 14, do regulamento da previdência social, que é o decreto 3048 de 1999, que diz, literalmente, aplica-se o disposto no inciso 2 do caput e no parágrafo 1º, ao segurado que se desvincular de regime próprio de previdência social. Isso é a descrição do parágrafo 4º do artigo 13 do regulamento da previdência social. Bem, desejo a todos uma ótima sexta-feira, e lembrem-se que na segunda-feira, minha colega Karen estará aqui, trazendo a previdência, nesses Notícias em 10 minutos, e segue o noticiário das segundas até a sexta-feira, até a sexta-feira, quando espero reencontrá-los. Tenham todos um ótimo final de semana. E lembre-se, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha!